A Maria, a Elisa, né? A Maria, a Elisa. Hoje estamos todos aqui reunidos com apenas um objetivo em comum. Mas nem pense que esse objetivo é dar um até logo, um adeus ou um pé na sua bunda, tá? Não é. O motivo pelo qual nos reunimos hoje é para celebrar. Celebrar a nossa amizade, celebrar a vida, celebrar os momentos felizes e tristes que vivemos. E, acima de tudo, celebrar essa nova fase que se inicia na sua vida. Acima de tudo. É claro que te bem partimos, né? Mas seria um egoísmo muito grande querer te prender aqui em um momento em que suas asas se abriram para alçar gols maiores. Por isso, podemos dizer que sua partida tem um propósito de vida, que é a busca da felicidade. E isso nos deixa felizes também. Porque, afinal de contas, a amizade é assim. Sorrimos juntos e choramos juntos. Compartilhamos de momentos de felicidade e de tristeza. E por falar em felicidade, quem diria que não há, que há não muito tempo atrás, tudo que você precisava para ser feliz era um banquinho, um cigarro e um copo de cerveja. Fato. Tudo era alegria. E era tão bom ver você sentadinha no seu banquinho, com seu copo de cerveja pela vontade, cigarrinho na mão, né? Ríamos juntos, de tudo e de todos. Isso que era felicidade. Mas assim como quase tudo na vida, a felicidade é algo relativo e pode ser encontrado tanto nas pequenas e nas grandes empreitadas da vida. Os momentos que vivemos foram simples e felizes, com muitos encontros, festas, brincadeiras e, é claro, algumas brinquinhas. Mas a amizade é assim, não é? A gente brinca, ri, discute, cai na real, pede desculpas, faz as pazes, se abraça, se beija e tudo para o outro normal. E essa amizade durou até hoje. Para alguns de nós foram tantos anos, para outros menos tempo. Mas nem por isso são menos amigos. Porque amizade não se mete pelo tempo, e sim pelas afinidades e objetivos que a gente tem em comum. E é por isso que a nossa amizade é verdadeira, durou até hoje. Sim. Mas enfim, voltando aos momentos de felicidade, ao qual eu me referi antes, você já parou para pensar que está prestes a começar uma trajetória longa e até mesmo rápida? Mas quem disse que seria fácil, né? Pois é, essa é a vida. Essa será uma longa trajetória onde o destino não é a felicidade. Mas como não? Como não é a felicidade o destino? Porque a felicidade nunca é o destino, e sim o caminho que percorremos em direção a esse destino. Nesse caminho fazemos as nossas escolhas, algumas certas, outras não. Essas escolhas são elementos importantes que poderão nos proporcionar momentos de felicidade ímpares. Por isso, lembre-se que todos os dias são dias de ser felizes. Todos. E basta você procurar essa felicidade no dia a dia, através de suas ações, e você irá encontrá-la. Digo isso, porque não foi à toa que Deus nos presenteou como livre a bíblia. Foi para que nós pudéssemos buscar semear sempre o bem, para colhermos os frutos das nossas ações. Entretanto, como somos todos seres imperfeitos, haverá momentos em que iremos falhar. E quando isso acontecer e bater aquela deprê, porque nós sabemos que a vida não é sempre o mar de rosas, lembre-se que há alguns quilômetros, apenas alguns quilômetros, estaremos aqui. Longe dos olhos, mas perto do coração, sempre prontos para dar apoio, uma mão amiga, um ovo para chorar. Porque é uma verdadeira amizade que resiste ao tempo e à distância. E se me permitir dizer, resiste até a várias encarnações. Tendo dito isso em nome de todos aqui presentes, nós só temos a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter permitido os nossos caminhos se cruzarem. E agradecemos a você por compartilhar tantos momentos felizes. Momentos que certamente irão se repetir ainda por muitos e muitos anos. E quem sabe, encarnações. Por fim, te desejamos muita luz para iluminar os seus caminhos, sabedoria para tomar as decisões certas, paz para serenar seu coração, e amor para conduzir o seu relacionamento, e saúde para exercer os trabalhos da vida. E lembre-se, estaremos sempre aqui. E você tem os nossos telefones, nossos whatsapps, nossos facebook, nossos e-mails, nossos votos de felicidade, nossas orações, nossas amizades e nosso amor. Um brinde à sua felicidade, porque a nossa hoje é te ver feliz. Viva! 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 Obrigado.